Aproximadamente 16 mil pessoas compareceram esse final de semana na Feira do Livro. Entre as principais atrações foram apresentações teatrais, palestras, oficinas, sessões de autógrafo, lançamento de obras, café literário, exposições de trabalhos artísticos e feira de artesanato. A venda dos livros foi grande e já está superando o ano passado. Eu trabalho com livros há 10 anos na editora Livraria Correia, então consequentemente há 10 anos a gente faz feira aqui em Farroupilho. Qual é o livro que está sendo mais procurado aqui esse ano? Olha, a gente vende o que está sendo mais procurado agora que está na moda, é o Querido John, do Nicholas Sparks, tem Comer, Rezar e Amar, que também está sendo bem procurado, literatura infantil juvenil, de uma forma geral, Guzebamps, Querido Diário Otário, que é uma literatura internacional que está bombando agora. O ano passado o livro mais procurado foi Noites de Tormenta, esse ano ele também está sendo procurado? Menos, menos. Esse ano o que vende mais é o Querido John e essa literatura infantil juvenil. Também uma literatura que está sendo bem é uma Naruto, que é um lance de lutas, assim que os adolescentes gostam, não é? E ainda vende muito livro de autoajuda. Nossa, é uma pancada, vende bastante. As crianças estão comprando mais ou mais são os adultos? Como é que está sendo? Ontem foi um dia, assim, que vendeu mais literatura infantil. Os pais vieram passear na praça com as famílias e acabaram comprando muito livro. Castelo, livro pop-up, livro de 365 histórias, uma para cada dia do ano, enfim. Ontem vendeu bastante clássicos. Clássicos Disney ainda é uma coisa que vende muito. Livreiros afirmam que com a separação do palco as vendas aumentaram. Esse ano está melhor que o ano passado, a galera está participando mais, a separação do palco foi boa, porque daí vem realmente, deu uma filtrada, vem realmente quem quer comprar, quem quer ler. Aí o povo já vem para cá com a intenção de escolher. De escolher, certo. Os livros do autor Nicolas Sparks estão sendo bastante procurados na feira deste ano. Adulto, Feliz por Nada, da Marta Medeiros, está sendo bem procurado. O último do Jô Soares, As Esganadas, ou os romances, Nicolas Sparks, que é querido John, esses que tem filme. Esses estão sendo bem procurados. Livro infantil, qual que está sendo procurado? Para criança vendo bastante música, principalmente Beatles e Diário de um Banana, que é uma série de cinco livros que continua vendendo cinco. Então esse ano as vendas estão melhores do que o ano passado? Bem melhores, bem melhores. Está superando mesmo. Um favor, o pilha está bem legal. O responsável pela organização do evento fala sobre o primeiro final de semana da Feira do Livro. Foi excelente. Além de a gente contar com o bom tempo, as pessoas realmente vieram para a Feira do Livro. Desde a sexta-feira já recebemos muitas escolas. Só na sexta-feira já foram mais de mil alunos recebidos aqui na feira. O show do Cleito e Cleidir também foi um sucesso. O dia de domingo também foi maravilhoso. A gente acredita que em torno de 16, 17 mil pessoas tenham passado aqui nesse final de semana.